Olá, aqui é o professor Bruno Leal, estamos ao vivo, direto do Leal Concurso, dando para seguimento a nossa revisão de língua portuguesa para os concursos militares. Eu trago neste vídeo mais uma questão da EFOM de 2016, relativamente fácil. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Assinale a opção em que a expressão sublinhada não é o sujeito da oração. É fácil, preste atenção aos verbos que você vai matar com tranquilidade. Tenho certeza de que você acertou, gabarita é a letra E. Verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito e fica no singular. Uma confusão silenciosa é o objeto direto do verbo haver e não o seu sujeito. Vai uma dica aí preciosa para vocês. Apareceu na questão o verbo haver, pezinho atrás, já vai nela, já vai naquela alternativa que apareceu o verbo haver. Porque ele é problemático, você sabe disso. Então, é uma alta probabilidade de ele ser a resposta, ou estar envolvido com a resposta. Então, apareceu o verbo haver, dá uma olhadinha nele com atenção, com carinho. Você sabe que quando ele significa existir, não tem sujeito e fica no singular. Ok? Na letra D, quem estava à porta de sua casa no dia seguinte com um sorriso e o coração? Eu. Sujeito, né? Eu estava lá, beleza? O que é que me guiava? A promessa do livro. Na letra C. O que me guiava? A promessa do livro. O sujeito, o que é que veio para ela? O magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. O magno dia veio para ela. Tranquilo? Beleza? A letra E é um pouquinho mais difícil. Você tem o Q como pronome relativo. O O é um pronome demonstrativo. Eu venho dizendo que ele está na moda, que ele vem aparecendo bastante nos concursos. Esse O significa aquilo. Ele é um pronome demonstrativo. Como contar aquilo o qual se seguiu? O antecedente do Q é o O. É o Aquilo. Aquilo se seguiu. O que é que se seguiu? Aquilo. O O. Consequentemente, o Q. O Q é o sujeito do se seguiu. Tranquilo? Beleza? Então, de fato, o gabarito é a letra E, já que uma confusão silenciosa não é o sujeito, e sim o chamado objeto direto. Por quê? Porque o haver, no sentido de existir, não tem sujeito e fica no singular. Obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Leal concursos em Comparado. Tchau. Tchau.